Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Mano, eu vou tá trazendo um vídeo aqui que foi pedido pra caramba, tá ligado, velho, que é Memes de X-Ponts É, o brabo Salve, irmãos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Velho do Minas, que é o que eu vou nos falar, onde eu trago notícias, onde eu trago histórias da minha vida e memes, velho, o principal conteúdo só de qualidade pra você, mano E já vão pedindo o que, mano, se inscreve aí se é novo, mano, na humildade aí, já vai se inscrevendo Vamos ver os memes aqui, cachorro, é nóis Então vamos começar aqui, ó, com o meme Eu bati no pontão no sofá O dono das casas bairro Gente, mano, não sei porque, tipo, mano, não pode nem ficar lá no sofá das casas bairro tranquilo ali, relaxando, tá ligado Que o dono das casas bairro fica olhando assim as ideias, tipo Mano, complicado de X-Posts, velho, é que não é os memes assim É, 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 é os memes aleatórios, tá ligado Aí não tem muito o que falar, mano Por exemplo, o Eduardo ali, tá ligado Coloca Pedro no emoji, é isso, é os memes de X-Posts, tá ligado Você tá lá, suave, tá ligado Aí tá seguindo uma partida de, 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 baianinha de Mauá, tá ligado Jogar um sinucão ali bolado, mano Aparece assim na tela Lisas, são lisas, mano Mano, 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 mano Alguém faz o backup de dois casas Por que dois mil e vinte venho com coronavírus? É, sim, é, vem com o vírus, entendeu, entendeu Mano, o pior tio, que, mano Esse, esse ano aconteceu de tudo, mano Ó, teve guerra, teve vírus Teve Guerra e vírus é isso E, cara, ainda por cima, mano Fica ligado aí no canal Que essa semana, semana que vem Provavelmente vai estar saindo Retrospectiva 2020 Só as explosão, boa É edição, mano, gente Beleza, tem um polvinho ali no quarto Pá, bem tranquilo Dançando as musiquinhas do Teco Teco, tá ligado Então, ó, mas aí o cara quebrou o cu Ali no porta do armário Análise, análise, mano, é poético, né, velho Poético, mano Frio calculista É isso que digo Um recado aqui do nosso amigo, tá ligado Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo Também significa ter força para dizer não Quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado Em resumo, coragem significa ter princípios e segui-los também Haja o que houver Até a próxima vez Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caído Carolina Pelo cheiro dela Carolina Carolina Carolina